As passagens de ônibus interestaduais terão reajuste a partir do dia 1º de julho. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, vinculada ao Ministério dos Transportes, autorizou reajuste de pouco mais de 5%. Esse aumento só é válido, segundo a ANTT, para viagens de longa distância, acima de 75 quilômetros. A cidade de Ingaí reuniu ontem mais de 5 mil pessoas na tradicional festa da fogueira, em homenagem a São João Batista. A animação e muita fé marcaram a noite que se comemora o nascimento do Precursor de Jesus Cristo. Uma multidão puxada pela imagem de São João Batista seguia em processão até o centro de eventos da cidade de Ingaí. Fé e devoção estavam estampadas nos rostos das pessoas que cantavam e rezavam em honra ao santo. São João Batista é considerado pela Igreja Católica como o precursor de Jesus Cristo e tem muitos devotos na pequena cidade de Ingaí. Seu Geraldo, há mais de 14 anos, ajuda na construção da fogueira, por causa de uma graça alcançada. Uma tora de madeira caiu sua perna e os médicos falaram que dificilmente Geraldo voltaria a andar. A gente estava começando a montar a fogueira e um rapaz foi levantar para a gente o estelho, me jogou o pau na perna e me caiu nas duas pernas. Eu saí fora, pegou numa perna minha e quebrou tudo a canela, partiu tudo. Aí eu fui para o médico, fiz dois meses com o médico, logo, logo eu vi que não tinha melhorado nada a minha perna. Aí passei para um outro médico, o doutor Fábio, aí ele me falou, ó Geraldo, sua perna está muito crítica, a quebradura dela não está sarando. Aí, com a fé que a gente tem em São João Batista, ele queria me operar, aí pedi um tempo para esperar. Deus me ajudou hoje, graças a Deus, não sinto nada a mais, não tem nada. Com mais de 70 anos de história e 35 de altura, a fogueira a cada ano ganha uma madeira a mais. A tradição se deu por um raio que caiu na casa de um devoto em 1931. No início, a nossa primeira igreja, aconteceu que durante uma forte chuva, uma tempestade, caiu um raio na torre da igreja, na parte mais alta, e chegou a queimar, chegou a unificar parte dessa igreja. E o padre propôs, naquela época, para aquela comunidade pequena, que todo ano fizesse uma fogueira, uma pequena fogueira, em honra a São João Batista, buscando assim a sua proteção, para que tal fato não viesse a correr novamente. E com isso, foi acontecendo, a fogueira era pequena, e foi aumentando, e a tradição também foi aumentando, ao ponto de a prefeitura ter que hoje, ter um terreno próprio, plantar os eucalipos, para fazer a confecção da fogueira, que antigamente era de 5, 6 metros, 10 metros, hoje estamos aí com 30, mais de 30 metros. O raio caiu na casa do bisavô do prefeito, que desde menino convive com a fé e a devoção a São João Batista. Nós crescemos, assistindo a essa devoção, a fogueira era construída de frente para a minha casa, o povo ingaiense se identifica demais com a festa, é um orgulho, é uma honra para nós realizarmos essa festa, ela se identifica com a nossa própria identidade, falar de ingaí é falar da fogueira, é falar do próprio povo de ingaí. A festa é o orgulho de padre Leonardo, que aprovou a participação de toda a comunidade. Para mim, como padre, é uma alegria muito grande perceber como que o povo tem este carinho imenso, como que o povo recebe tantas graças, tantas promessas, cumpridas através de São João Batista. As atrações da tradicional festa de ingaí não param por aí. Enquanto a madeira ia se consumindo, a noite fria de São João era aquecida por muito forró. O som ficou por conta da dupla sertaneja Gina e Geno, que embalaram a noite fria de São João ao som de um animado forró. E ninguém ficou parado, para fugir do frio valia de tudo, até mesmo dançar homem com homem. A festa animada atrai gente de todas as idades e a aprovação é unânime. Boa demais! Tá ótima! É muito boa, graças a Deus, estou gostando muito da festa. Gina e Geno tá bombando. Muito boa, a festa maravilhosa, 100%. A fogueira então, ó, beleza esse ano. Enquanto a fogueira era consumida pelo fogo, a dupla cuidou para que o calor humano durasse a noite toda. A fogueira então, ó, beleza esse ano, 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 ó, E a seguir, tem uma receita tipicamente italiana no quadro de culinária e também as dicas para o seu fim de semana. Não saia daí, eu volto já já.